Vai, 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 vai E que facissanei? Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mas chegando no baile funk, ela é a sensação No chatinho, bem curtrinho, mostrando sua sedução Que papel batão, papel batão grandão Que papel batão, papel batão grandão Que papel batão, papel batão Aí papel batão, mil dedos, papel batão grandão Chegou final de semana, sabadão Não jogou bané pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou fora a branqueia delas Hoje é pau, a piranha da favela Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Um shortinho bem curti, mostrando sua sedução Chegou final de semana, sabadão Não jogou bané pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile, vou fora a branqueia delas Hoje é pau, a piranha da favela 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 Quem é que dá? Sabe quem é que dá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desquidão